Três bombeiros resgataram o corpo de Guilherme de Oliveira, de 33 anos, que se afogou na prainha de Lagoa da Prata, depois de perseguição policial. Ele foi localizado a cerca de 4 metros de profundidade. Nós utilizamos um barco, né, aproximado do local, que era cerca de 15 metros da margem, e onde foi informado que ele havia submergido, nós fizemos um mergulho e encontramos o corpo a cerca de 4 metros de profundidade, em meio à vegetação. Guilherme veio aqui para a prainha na tentativa de fugir. Minutos antes, policiais localizaram o irmão dele, que tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Alexandre Ferreira dos Santos, de 23 anos, levou os policiais até a casa da família, no bairro Santa Efigênia, onde estava Guilherme, que também era procurado pela polícia pelo crime de homicídio em Belo Horizonte. Ele pulou vários muros, adentrou em várias residências e deslocou uma distância bem grande até chegar à Praia Popular. Nessa lagoa, ele foi cercado pelas duas equipes, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Como ele estava coado e não teve local para fazer a sua fuga, com o intuito de evitar a prisão, ele pulou dentro da lagoa e foi caminhando na parte rasa. Mas quando chegou na parte mais funda, ele não conseguiu nadar. Segundo a PM, ao chegar à prainha, houve troca de tiros. Ele estava armado e efetou vários disparos contra a Polícia Militar e contra a Polícia Civil. Mas a causa morte dele foi por afogamento. De acordo com a Polícia Civil, os irmãos foram alvos de uma operação realizada na semana passada, quando 24 pessoas foram presas. O Alexandre era um dos nossos alvos que já havia sido identificado e o irmão dele nós só conhecíamos por apelido. Então nós não tínhamos a qualificação dele necessária para fazer representação pelo mandado de prisão. Nessa quinta-feira nós conseguimos identificar o irmão do Alexandre, que era um dos nossos investigados. E aí eu determinei que nossos investigadores fossem à rua para fazer o cumprimento do mandado dele. Ainda segundo o delegado, Guilherme estava usando o nome falso em Lagoa da Prata. O verdadeiro nome dele, existiu um mandado de prisão em aberto da comarca de Belo Horizonte pela Praça do Crime de Homicídio. Obrigado. Obrigado.